Música Me chamastes para caminhar na vida contigo Olá amigos, estou trazendo hoje para vocês uma pasta de músicas, ritmos de músicas católicas Eu já fiz a pasta número 1 de ritmos católicos e essa é a pasta número 2, a segunda pasta Essa pasta vem com 20 ritmos, os ritmos católicos mais tocados na igreja Você que toca na missa, toca na igreja, então você precisa de uns ritmos legais Então a gente está trazendo para vocês essa pasta Quem já adquiriu a pasta número 1, já conhece e agora está saindo a número 2 Então essa pasta vem com os 20 ritmos programados para qualquer modelo de teclado Yamaha Se você tem os teclados mais novos ou os teclados mais antigos com disquete Com teclados da linha dos 400 que tenha só o lado A e lado B Então a gente tem programado para esses modelos de teclado, vai funcionar perfeitamente Se tiver um teclado que era com disquete e foi colocado o emulador nele Ele hoje está com pendrive, nós também temos programado para esse modelo Então você pode entrar em contato e adquirir com a gente Esses ritmos todos que tem nessa pasta, nenhum deles é repetido da pasta anterior São todos os ritmos diferentes Então você pode entrar em contato com a gente, o número sempre está na descrição do vídeo E você pode entrar em contato com a gente e comprar esse pacote de ritmos Não vou deixar o valor aqui no vídeo porque com o tempo às vezes tem alguma alteração no valor Então a gente deixa sempre o contato e você pode entrar em contato E aí sim a gente informa o valor para você, ok? Então agora a seguir a gente vai mostrar alguns ritmos Não vou mostrar todos porque senão o vídeo fica muito longo Mas mais ou menos alguns ritmos para você ver a qualidade do ritmo e quais são os ritmos Mas se você quiser saber exatamente quais os ritmos que são Você pode entrar em contato com a gente e a gente manda a lista dos ritmos Com os nomes, tudo certinho para você, ok? Então assista agora a demonstração Eu não quero só dizer amém Ladainha de São Francisco Mãezinha do Céu Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me cativou Nossa Senhora Roberto Carlos Podes reinar Sabe Senhor Segura na mão de Deus Senhor que vieste Os ritmos tem aqui começando com o lado A Mais suave Aqui ele é muito mais Uma bateria mais pesada Para os teclados que só tem A e B A gente preparou, jogou esse do D aqui Para o B, né? Para ficar a melhor parte nesses aqui, ok? Te amarei Senhor Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Mas perco de ti Música Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada Meu guia e meu fim Ilumina Padre Zezinho, né? Música Ilumina Ilumina Nossos pais Nossos filhos E filhas A ti meu Deus, né? Padre Zezinho A tua ternura Senhor Vem me abraçar A tua bondade Infinita Te perdoar Me chamastes para caminhar na vida contigo A vossa senhora Alô meu Deus Alô meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô meu Deus Senti saudades suas E acabei voltando aqui Então vou cantar Estou passando um pedacinho de cada uma Para não ficar muito longo, né? Só para ver qual que são as músicas, né? Conheço um coração Consagração A nossa senhora É como a chuva que lava Né? Essa aqui também é legal É como a chuva que lava Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras E ainda se vier Noites traiçoeiras E a cruz pesada foi Nossa senhora Rick Renner Senhora aparecida Rainha da minha fé Então é isso, gente Mais uma demonstração aqui, né? São 20 ritmos Se você precisar Você pode solicitar a lista Daí vem os nomes bem certinhos Nome de cada cantor, né? Para ficar mais fácil De identificar Ok, gente? Então aguardo aí Você entrar em contato E adquirir essa pasta Com 20 ritmos De ritmos católicos